Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 jogos que merecem e precisam ganhar remake. Tô fazendo esse vídeo hoje em conjunto com o meu amigo Kaique, dono do canal Casverse, e ele vai apresentar pra vocês os 3 primeiros jogos aqui do vídeo, beleza? Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Galera, vamos dar start em mais um vídeo, quem fala aqui com vocês é o Kess e hoje eu tô aqui mais uma vez, Otávio, muito obrigado pelo convite, pra falar sobre jogos survival horrors que nós gostaríamos que tivessem um remake. A gente juntou aqui uma listinha de jogos e que a gente gostaria muito que tivesse remakes, porque remakes podem ajudar muito uma franquia a sair da geladeira. Eu sempre sou do time, rapaziada, que gosta de uma sequência ou até quem sabe um reboot, desde que não seja um reboot que nem o do GMC Devil May Cry. E manter a essência desses jogos que são bem interessantes, que fizeram boas coisas pra época, que pavimentaram o caminho do survival horror, seria uma maneira muito interessante de colocar esse gênero ainda mais no mapa do que eles teve. Ano passado, em 2023, a gente teve jogos survival horrors em destaque o tempo todo, a gente teve o Dead Space, a gente teve o Amnesia, o Debunker, se não me engano, é Amnesia Debunker o nome, a gente teve o Resident Evil 4, o Alan Wake 2, então a gente tá muito bem servido o survival horror e nada impede de que o futuro aí reserve mais jogos muito bons pra gente, tão quanto esses foram. Então sim, esses jogos aqui são jogos que valem muito a pena ter um remake pra deixar o título cada vez mais vivo. Vou falar aqui de Clock Tower 3. Clock Tower 3 é um daqueles jogos que infelizmente ficaram nas sombras de outros. Uma coisa é que ele é desenvolvido, não, desenvolvido não, ele é publicado pela Capcom. Olha só, Capcom aí cheia do survival horror na geladeira, não é Capcom? Clock Tower antigamente eram jogos point and click com foco sim no terror, mas foi a partir do 3 que ele ganhou os elementos de sobrevivência que a gente conhece. Diferente de muitos, ele era focado mais na esquiva do que no combate, por mais que a protagonista tenha sim formas de contra-atacar, o jogo é mais focado em evitar inimigos, inimigos com uma identidade visual bem bacana por sinal. Se esse jogo tivesse um remake focado um pouco mais no aprimoramento do combate e explorar esse misticismo, a gente ia ter um survival horror muito interessante e muito diferente no mercado, até porque o estilo do Clock Tower 3 já era um pouco diferente, só uma pena que por conta das suas limitações acabou não tendo tanto destaque quanto outros jogos. Olha, se Alone in the Dark é considerado o pai de Resident Evil, então Sweet Home é a mãe de Resident Evil, porque esse jogo tem tantas influências sobre o primeiro Resident Evil que assusta. O sistema de loads, inclusive das portas que a galera adora do Resident Evil clássico, saiu completamente desse jogo. O jogo é baseado em um filme de terror de mesmo nome, que pra quem for curioso e gostar de terror, tá aí no YouTube em HD. Eu não sei se tá legendado em português ou em inglês, vale você dar uma conferida. O jogo original é um jogo de SNES de Nintendinho e mais uma vez lançado pela Capcom, olha aí. Esse jogo, apesar, ele era um RPG de terror, onde um grupo de protagonistas explora uma mansão e combate criaturas malignas como fantasmas e outros monstros. Eu acho que esse jogo merecia um remake, porém um remake um pouco mais técnico, entende? Pra um jogo de NES, ele tem mecânicas muito interessantes, além de ser um RPG de turno. Isso ia dar um diferencial muito bom pro game nos meios dos demais que a gente tem hoje em dia. Um RPG survival horror de turno com foco no combate de monstros. Aliás, o jogo original, ele tinha vários finais, já que os protagonistas tinham morte permanente e você iria ter que ir alternando e tendo cuidado pra não deixar todo mundo morrer. E já pensou esse jogo sendo explorado nos gráficos de hoje? Até porque outra semelhança que esse jogo também tem com Resident Evil, bom, que no caso Resident Evil se inspirou nesse jogo, é que esse jogo também se passa numa mansão, naquele estilo de exploração. A gente também tem vários monstros que são sobrenaturais, né, diferente da franquia da Capcom, que é a ameaça biológica. Aqui a gente tem monstros sobrenaturais. Então, colocar num gráfico de hoje em dia ia deixar muito assustador, muito grotesco e ia ficar muito interessante. E a gente tá falando de RPG, né? Por que não? Vamos falar dele. Parasite Eve. Rapaziada, RPG de turno já se provou coisa demais esse ano. Só nesse comecinho de 2024 a gente teve isso. Pérola atrás de pérola, atrás de pedrada, atrás de pedrada. A gente teve ali o Persona Reloaded, a gente teve o Yakuza 8 e por que não trazer de volta um survival horror RPG, que é o nosso querido Parasite Eve. Que infelizmente teve o azar de ser publicado pela Square, hein? E só ter uma sequência que é bem bush em comparação ao primeiro. Parasite Eve é um daqueles jogos que tem uma história muito boa, ele tem uma ambientação bacana, ele tem superpoderes, pois é, superpoderes e inimigos grotescos. Eu acho que isso num gráfico de hoje em dia, com a inspiração do Final Fantasy VII Remake Rebirth, por exemplo, ia dar muito bom. Inclusive, uma coisa que eu gostaria é que a identidade visual do game continuasse nessa pegada mais estilizada e anime do que gráfico realista. O combate também poderia se assemelhar muito ao dos Final Fantasies. E apenas um acréscimo seria deixar a ambientação mais sombria, na minha opinião. A história de Parasite Eve é muito boa, tem um negócio psicodélico, envolvendo bactérias, envolvendo superpoderes, coisas insanas. E a Aya Brea é uma protagonista tão legal no jogo, e que só não é mais lembrada porque, infelizmente, na época, o jogo não tinha dublagem, por ser um RPG e tal, naqueles modos da Square. Mas com a tecnologia de hoje, com isso que a gente viu no Final Fantasy, eu acho que esse jogo, sim, podia elevar ainda mais, não só o lado do RPG, mas o lado do Survival Horror, porque esse jogo poderia, sim, ficar muito mais assustador. Otávio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu também convido a você que está assistindo a dar uma olhada no meu canal. Eu também produzo alguns vídeos bem parecidos aqui com os do Otávio, que ele toca em alguns temas como Resident Evil, Devil May Cry e outros jogos assim. Otávio, muito uma vez obrigado pelo convite. Galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Otávio, deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Até mais, ficando por aqui, e até a próxima. É, galera, esse aí foi o Kaique, dono do canal Casverse, o canal dele está aí nos parceiros, está aí na descrição também, e eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo, tá bom? Bom, galera, o quarto jogo da lista aqui de jogos que precisam de remake, reboot, uma nova versão de forma geral, é o Dino Crisis. Ele mesmo, pessoal, o Resident Evil com dinossauros. Eu sei que ele tem a fama de ser só um Resident Evil com dinossauro, mas ainda assim eu gostaria de ver uma versão melhorada dele. Por quê? Eu joguei um tempo atrás a versão original, e assim, galera, a versão original do Play 1 não envelheceu tão bem. Ele é um jogo desbalanceado, ele é um jogo que é muito confuso, não só para onde a gente tem que seguir, mas também naquelas mecânicas de combinações bizarras. E apesar do jogo ter uma história interessante, uma atmosfera bem bacana, ainda assim eu acho que não é suficiente para carregar o jogo 100%. Eu gostei do jogo, mas eu queria ter gostado muito mais. Então a Capcom tem aí a faca e o queijo na mão para fazer um remake do jogo, e quem sabe conseguir reviver a franquia. Eu acho que do mesmo jeito que ela conseguiu salvar a franquia Resident Evil com o Resident Evil 7, e voltar com Devil May Cry depois de anos com o DMC 5, e conseguir fazer um grande sucesso também, eu não acho que seria impossível para ela fazer um Dino Crisis Remake, e conseguir reviver a franquia das cinzas, e tentar lucrar bastante com isso também. Já que a gigante japonesa está vivendo atualmente seus melhores anos da história, então não é impossível dizer que eles conseguiriam fazer facilmente um remake do Dino Crisis, melhorando para os moldes dos dias atuais. Expandindo a história, expandindo coisas da gameplay, melhorando o contexto de várias coisas, quem sabe até adicionando personagens novos e áreas novas também. E ainda tem aquele detalhe que eu já comentei com a galera uma vez, não nesse canal, mas lá no outro que eu não estou usando mais, o Central Survival Horror, que em vez de colocar um baú de itens, eles podiam colocar um armário de itens. Ah, mas não quer deixar com tantos itens disponíveis igual no Resident Evil? Tudo bem, coloca ali um número limitado de itens que o jogador pode guardar, e pronto, mais ou menos o que o Amnesia Debunker faz com o baú dele também. A chance da Capcom, galera, de revitalizar esse jogo aqui, é muito grande. Ainda mais agora que ela fez aquele formulário, pedindo para o pessoal responder os questionários lá, etc, enfim. Dino Crisis está lá como uma das opções. Eu espero realmente que ela faça isso para agradar os fãs de longa data, que sempre pediram por um remake do jogo já faz alguns anos, e também para apresentar a franquia para novos jogadores, e quem sabe conquistar um público novo. A Capcom tem várias franquias que ela engavetou, pessoal, mas eu acho que ela deveria pegar várias delas e meio que recomeçar a revitalizar cada uma. E obviamente Dino Crisis não pode ficar de fora. E por último, para encerrar o vídeo com chave de ouro, o primeiro Silent Hill. Todo fã de Silent Hill e de Survival Horror com certeza quer ver uma versão atualizada do Harry em busca de sua filha Cheryl. Andando pelas ruas macabras e sombrias de Silent Hill, com toda aquela neblina atrapalhando a visão e cheio de perigos a qualquer esquina. Esse jogo também eu joguei faz pouco tempo, acho que faz uns dois anos já que eu terminei ele. E galera, esse jogo é muito bom, muito bom mesmo. E a Konami tem obrigação de fazer remake dele depois do Silent Hill 2. A gente entende que o Silent Hill 2 é o jogo mais popular da saga, e ele também tem história separada dos outros jogos da franquia. E é por isso que a Konami escolheu o Silent Hill 2 para fazer remake, e não o primeiro. Mas na minha visão, após o remake de Silent Hill 2, ela tem que fazer o do primeiro Silent Hill, pois ele também é um marco aí na indústria de games e para os jogos Survival Horrors de forma geral. E com certeza uma versão repaginada dele com os moldes atuais vai agradar muito os fãs de longa data, e com certeza os jogadores atuais também vão amar. A Konami tem a faca e o queijo na mão também para poder expandir a história, expandir as partes de terror, quem sabe colocar novos inimigos também, expandir toda a lore ali também de Silent Hill, e fazer um remake grandioso. Pelo menos pra mim virou uma obrigação ela fazer, já que a gente tá nessa era de fazer remakes de jogos clássicos grandiosos, então Silent Hill 1 não pode faltar nessa lista também. Bom gente, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, deixem o like se gostaram, compartilhem se possível, e eu agradeço novamente a participação do Kaique aqui no vídeo. Muito obrigado Kaique. Valeu galera, até a próxima aí, tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri